Loiro Magela, Marília Gabi e Gabriete na favela Hoje eu converso com ele, Charles Henrique Boa noite, Charles Henrique Boa noite, Gabi Você sabe que o Carioca e o Edu, que faz o polvilho, o prateado, eles fizeram imitação aqui? Fizeram sim, mas eles... Você gostou da imitação que eles fizeram? Gostei sim, mas eles são muito maravilhosos O que que tá dizendo? Tá dizendo o que é de mim que você tá falando? O que que você tá falando da gente? Tá me imitando Vou te imitando Pode me cuspir Pode me cuspir Gostaria de saber por que que ele imita a gente? Por que? Por que você está imitando a gente? Porque você que está me imitando Não, você que está me imitando Você que está imitando a gente Ah, moleque O que que você gostou mais do Vampeta ou do Rafael? O que que você gostou mais do Vampeta ou do Rafael? Com a revista de homem que eu gostei mais? A da Juju Paniquete E a revista gay Gay? Foi do Vampeta, com certeza absoluta Você gostou? Eu gostei muito da do Marcelinho Carioca Eu adoro ver o Marcelinho Carioca pelado Por quê? Não é verdade? É verdade sim Não! Não! Que isso cara? Não! Que isso? É mentira Vamos embora né? Tá na hora já Beber, cair, levantar Beber, cair, levantar Vamos simbora Vamos simbora Pro bar Beber, cair, levantar 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 Eles ganham muito bem pra fazer isso A gente vai ficando por aqui com mais um Gabier Ele ficou conhecido por ter uma memória fantástica em relação aos artistas E as novelas Hoje eu converso com ele Charles Henrique O homem wikipédia do programa Pânico na TV Boa noite Charles Henrique Boa noite Gabi Quero fazer um teste com você Quando foi a primeira vez que eu transei? A primeira vez que você fez amor na sua vida? Eu copulei Foi em maio de 1964 Com o estagiário da TV Tupi Samado Rubens Você fez a posição frango assado Você gritava Ai Ai meu Deus Ai Eu gritava Isso é gritar? Ai meu Deus Como é bom Era isso? E ele falava Ah moleque! Essa dancinha é maravilhosa né? Ah moleque! Você faz personagens também no Pânico na TV Nós temos um trechinho Com certeza absoluta Bela imitação do Wagner Solove Você é um grande jogador Você já levou bola nas costas? Já levei uma bolada na bunda E fiquei inchado Eu já Você gostou disso? Não Já levei uma bolada E outra vez eu já levei bolada no c... Que até saiu sangue no meu c... Que é... Tô na parede no lixo Já levou no lixo Eu tô na cuspida Entendeu? Eu cuspi né? Piu da p... Assim ó Xiii! Nojento! Tchã! Charles Henrique Agora eu quero testar a sua memória Minha memória é muito boa Sua memória é boa Muito boa Então é o seguinte Responda pra mim Pra todos os nossos telespectadores do Pânico na TV Quando foi que o homem pisou na lua pela primeira vez? Foi em 1969 1969 No dia 31 de fevereiro Louis Armstrong É... Louis Armstrong É... Era cantor de jazz Não foi... Ai sim Não foi ele Agora é o seguinte Agora é o seguinte Um jogo rápido bate bola diferente Você vai responder gosta ou não gosta Você gosta de pizza? Gosto Gosta de refrigerante? Gosto Você gosta de mulher? Gosto Uma praia? Gosto Uma bebida? Gosto Um programa de TV? Gosto Sal a... Sal a... Gosto Depois de julho vem... Gostei muito dessa piada que eu fiz Eu gostei muito Gostou também Ele fez Depois de julho vem a... Gosto No mar nós temos o camarão e a lag... Gosto Vocês... Lagosto Quando você usa a banheira ou vaso sanitário A água vai para o ex? Gosto